Olá pessoal da Placar TV, voltamos aqui com mais um vídeo depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, agora para falar da importante vitória do América em Minas, diante do Santos por 2 a 0 na tarde e noite deste domingo. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, eu queria pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui na Placar TV, muito importante para a gente, vão fazer esse canal crescer. Bem, mas tão importante quanto se inscrever é dar o seu like para propagar o nosso canal. Dê seu like também, tá? E não se esqueçam de acionar o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente vai soltar um novo vídeo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, grande vitória do América, hein? Grande vitória do América, segunda seguida no Campeonato Brasileiro, já vinha de uma vitória por 2 a 1 diante do São Paulo na rodada passada do Campeonato Brasileiro e agora faz 2 a 0 diante do Santos, deixa a lanterninha do Campeonato para o Coritiba, o Coritiba que não jogou nessa rodada porque a sua partida contra o São Paulo em São Paulo foi adiada por conta de um pedido do Ministério Público de Paulista, por conta de jogos do Corinthians, de jogo do Corinthians e Palmeiras, e também por conta do Festival The Town que estava acontecendo na cidade e mobilizando aí vários membros da Polícia Militar. Então não havia condições de ter dois jogos e mais um festival. Bom, enfim, o Coritiba acaba nesse momento ficando com a lanterninha do Campeonato com 14 pontos, 2 a menos do que o América. Mas não se esqueça, o América tem um jogo a menos ainda. Em número de jogos, o América se igualou agora ao Coritiba. Ele tem 16 pontos e o Coritiba tem 14. Ótima recuperação do time mineiro, não fez um grande jogo contra o Santos, longe disso, o América ainda é um time bem frágil, bem capega, com uma série de problemas, com uma série de defeitos, mas fez o que tinha que fazer. Jogando em casa contra um time fraquíssimo, que é o time do Santos, foi lá, não tomou conhecimento do adversário, criou suas duas ou três oportunidades, quatro, vamos, olha, eu vou dizer, o América criou umas cinco, seis oportunidades. Fez dois gols e com justiça chega a vitória e aquilo que eu falei, repito, deixa a lanterninha do Campeonato Brasileiro. O Santos em contrapartida se mantém na zona do rebaixamento, continua em 17º lugar e permanece com seus 21 pontos. O Bahia, que empatou em casa com o Vasco da Gama em 1 a 1, somou um pontinho e foi a 22. O Santos tem 21 na 17ª, primeira colocação dentro da zona do rebaixamento. E o Bahia agora tem 22. Mas o Santos, ao que tudo indica, pessoal, especialmente você, torcedor de Santos, é um time que não tem futuro. Não tem futuro. Aliás, o futuro do Santos é, ao que tudo indica, se nada mudar a Série B. O time não consegue jogar bem. O time está com os nervos à flor da pele e no final do jogo o Soteoro foi mais uma vez expulso. Não consegue jogar bem, não consegue criar. É um time que fez apenas três gols jogando como adversário. Não marca fora de casa a quatro partidas, ou seja, 360 minutos. E não consegue somar pontos, não consegue ganhar, não consegue nem sequer empatar. Está muito complicado. Está muito complicada a situação do Santos. Enquanto a partida, volta a dizer, o América, com essas duas vitórias, começa a tentar colocar a cabeça para fora da água para respirar e, quem sabe, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, a situação do Santos, eu queria falar mais sobre o Santos aqui com vocês, é uma situação dramática, delicada. Eu não sei qual vai ser o futuro do técnico Aguirre. Eu, se fosse o presidente do Santos, eu o demitiria agora. Já, depois do jogo, nem sequer voltaria empregado como treinador do Santos. O Santos perdia o primeiro tempo por 1x0. Ele faz uma substituição esdrúxula no intervalo do jogo, colocando o lateral direito Caissara, que tinha feito apenas três treinamentos, tanto com a camisa do Santos, e mantém o sistema com três zagueiros, sendo que o Santos precisava vencer o jogo. E ele estava perdendo por 1x0. E, ainda por cima, mesmo com três zagueiros, ele toma um gol de cabeça no início do segundo tempo, o que acaba por destruir completamente as ambições do Santos em tentar empatar e, quem sabe, virar a partida. O Santos é um time com jogadores ruins, jogadores instáveis, jogadores sem confiança, sem alma e sem coração. Desse jeito vai ser muito difícil. Olha, torcedor do Santos, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que, desse ano, o Santos não escapa.